Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Araújo Construção Civil. Aqui os vídeos são feitos na intenção de ajudar as pessoas no seu dia a dia, em seus trabalhos domésticos, com todo o segmento em construção ou reforma. Inscreva-se e junte-se a nós! Olá pessoal, nós voltamos agora com mais um vídeo. É o seguinte pessoal, como nós temos mostrado aí, estamos fazendo aqui uma escada vazada com viga central. Essa escada é uma escada flutuante, ela está no modelo de U, onde ela tem a entrada, vai essa parte e vai voltando aqui, onde vai encontrar junto com a laje. Enfim, uma escada vazada modelo em U. Nós estamos mostrando aqui o passo a passo para vocês, e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como nós fizemos, e nós estamos fazendo a confecção dessas formas dos degraus aqui. Então pessoal, no vídeo anterior nós mostramos como que fizemos a confecção desse primeiro degrau, passo a passo. Em outro vídeo mostramos como que nós fizemos essa viga central, a forma dessa viga central. Nesse vídeo vamos mostrar esse primeiro degrau, como que nós fazemos a forma dele também. Aqui como vocês podem ver, nós estamos regulando a máquina para desfiar as tábuas com 29 centímetros e meio. Essas tábuas de pinos vem com 30 e nós precisamos de 29 centímetros e meio. Regulamos, agora vamos desfiar a quantidade que nós precisamos, que é um total de 4, para esse primeiro lance da escada. Agora vamos conferir, para ver se realmente a medida bateu os 29 centímetros e meio. E vocês podem conferir aí, ó, tá certinho. Olhem só pessoal, aqui nós montamos todo esse primeiro degrau, que no caso vai ficar suspenso, como vocês acompanharam aí na demonstração. Aqui agora, essa escada vai ficar com 5 centímetros aqui afastada da vareira, né? Ou seja, ela vai ficar uma escada toda em balanço. Mas mesmo assim, como nós já havíamos falado, ela vai permanecer com a largura aqui dos 90 centímetros, que é o que está determinado ali no projeto. Um detalhe que eu quero deixar explicar aqui é o seguinte. Os nossos degraus aqui são 27 centímetros, como vocês podem ver aqui, ó. E como já foi dito aí durante a explicação. Aqui nós desviamos essa tábua com 29 centímetros e meio, como vocês podem notar, 29 centímetros e meio, porque nós temos aqui 2 centímetros e meio de balanço. É onde o degrau vai ficar um sobre o outro, assim dando a impressão que a sua escada está toda flutuando. Aqui nós fizemos a outra marcação, aqui embaixo aqui, ó. Essa tábua que nós cortamos, colocamos ela inteira, mas já fizemos essa marcação aqui, ó. Aqui vamos estar cortando os 20 centímetros, que é a parte do, onde vai entrar o concreto. Aqui ela vai subir os 8 centímetros de concreto e no decorrer desse vídeo aqui nós vamos estar mostrando para vocês todo esse passo a passo dessa altura do concreto, que no caso vai zerar nesse ponto aqui, ó. Aqui está as tábuas já regularizadas com os 29 centímetros e meio e esses aqui são os sarrafinhos com 10 centímetros que nós desfiamos também para pregar nas laterais. Esse maior ficou com 85 centímetros, porque a nossa escada tem 90 centímetros a partir da parede. Aí nós já fizemos o corte, onde vai ser a parte do concreto e agora vamos mostrar a montagem para vocês. passo a passo. Pregamos primeiro o sarrafo de 85 centímetros. Nesse ponto vocês podem ver que a gente vai pontilhando os pregos para não bater muito tempo ali. Ou então, na hora que a gente estiver pregando, ela correu o risco de sair fora. Como ali, vocês veem que o prego escapou da minha mão ali e caiu. Então, na hora que você estiver pregando, ele já está fixado. é apenas pregar. Vamos levantar aqui agora a nossa tábua, a nossa forma do degrau e vamos assim continuar a montagem dele. Pregando passo a passo. Estou deixando esse vídeo aqui passo a passo, porque muitas pessoas nos pedem, Roberto, mostram o passo a passo. Então, pessoal, não esqueça de estar deixando o seu joinha no vídeo também e se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito. E vamos lá. Pregamos a parte da frente do degrau, da nossa forma, e agora vamos pregar essa parte de trás aí, que é o nosso sarrafinho de 10, também para regular a altura do concreto, que no caso nosso aqui é 8. Então, o sarrafo é 10 e o concreto nosso é 8. Essa parte aí é a parte que vai ficar atrás do degrau, onde essa forma do nosso degrau vai encostar lá na viga central. E esse corte, como eu acabei de falar, é a parte onde vai ficar o concreto. Esse corte maior, que é de 20 centímetros, já que a nossa viga tem 20 centímetros de ambos os lados, na lateral e também no fundo. Aí, pregamos um, agora vamos pregar também o outro. Pontilhamos o prego e assim vamos pregando. Aqui nesse caso, eu estou usando um prego aqui de 16 por 24, mas se você tiver aí um prego 15 por 21 e queira fazer uso desse tipo de prego também, ele é muito, ele é excelente, né? Já que não corre o risco de rachar a tábua, né? Pocar a tábua. Se bem que o pinus é uma madeira bem macia para fazer esse tipo de serviço. Aí, vamos pregar agora as laterais e finalizar essa forma desse primeiro degrau aqui. Nesse caso, pessoal, vocês estão vendo que eu estou pisando ali em cima da forma porque ela está apoiada no chão e eu pisando ali, eu tenho a certeza que ela vai ficar 100% nivelada, já que você pisando ali, a tábua vai forçar contra o piso. Aqui, ó, já está pronto, né? Vamos concluir e pronto. Já está no jeito da gente colocar já no local. Vamos levar lá na viga e colocar para fazer o teste se realmente vai bater certo a nossa primeira forma do degrau. Beleza! Ficou 100% como nós havíamos planejado aí. Aí, pessoal, o processo é esse aqui como vocês acompanharam aí e aqui foi o que eu estou fazendo. Nós vamos permanecer a distância aqui do 5 centímetros do degrado da parede, ó. Aí, ó. 5 centímetros. E vai ficar com 8 centímetros concretado aqui, ó. Agora, baseado nessa forma aí com essas medidas vamos fazer a confecção das demais e colocá-las no local. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje deixando aqui mais essa dica e essas explicações para vocês enquanto for fazer um trabalho como esse. Eu espero que você que assistiu aí tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e ainda não foi inscrito aqui no nosso canal, vá nesse botão vermelho aí abaixo do vídeo, clique em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda vez que nós postarmos aqui. Se você gostou do vídeo deixe seu joinha. Se você não gostou, como eu sempre digo, deixe um joinha a si mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Um abraço.